Vladimir Alves, um profissional versátil atuante como jornalista, produtor e diretor de conteúdo, ganhou reconhecimento notável ao se unir à equipe do programa Tarde é Sua, sob a liderança de Sonia Abrão. Sua participação nesse contexto ampliou sua visibilidade, destacando suas habilidades e contribuições como parte integral da equipe do programa. Tarde é Sua.